Silenciosa da energia solar no Brasil, e a gente lembra aqui a necessidade de aproveitar melhor as fontes de energia que a gente tem, as fontes renováveis principalmente, depois mais para frente vamos falar alguma coisa sobre isso nos programas. O Gilberto Simões, que mandou aqui a notícia comentando sobre o piso salarial dos professores no Brasil, que está aí a princípio divulgado um reajuste de 8%, 7,97% do piso salarial dos professores pelo Brasil afora, é uma melhoria, mas com certeza há muito ainda que se fazer, não só em relação à questão de salário, mas condição de trabalho, uma série de benefícios que nós precisamos de valorizar muito essa classe dos professores. A Andréia Julieta, que também mandou aí parabéns, e colocando que ela está muito feliz com a indicação que foi feita do novo presidente da Fundação Cultural Carlos Monde de Andrade, e elogiando a pessoa do Marconi, que é o novo superintendente, e citando até questões do currículo dele, realmente é um currículo muito chamativo, é uma pessoa que tem uma experiência grande, a gente torcendo aí para que faça realmente um bom trabalho. O Eustáquio Liberato, informando sobre o calendário de eventos agropecuários da região, que foi discutido essa semana, numa reunião da AMEP, Associação dos Municípios do Médio Piracicaba. Então, brevemente, nós vamos começar aí aquela série de eventos ligados aí às exposições, às feiras agropecuárias. O Paulo Apurinam, mandando informações sobre o Encontro Nacional de Prefeitos, que vai acontecer em Brasília, de 28 a 30 de janeiro, principalmente voltado aí para essa questão de integração dos municípios, e para a questão das políticas públicas na área social. O pessoal do Comitê de Bacias, no caso específico aqui, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio, é a Simone, que passou a informação para a gente, Simone Lorena, o sobrenome dela é Lorena, aliás, meu sobrenome é dois nomes juntos, Simone Lorena. Ela passando aqui a informação de que já estão abertas as inscrições para a eleição dos comitês de bacias da região de Minas Gerais inteira. São 35 comitês, as informações estão disponíveis na internet, é só pesquisar aí, comitê de bacias Minas Gerais, acha essa informação toda aí. E tem representantes do poder público, do poder estadual, municipal, dos usuários de recursos hídricos, empresas, pessoas físicas, pessoas fazendeiros, pequenas empresas, todo mundo pode participar de alguma forma. e também das entidades da sociedade civil, discutindo essa questão da água, que é muito importante para todos nós, e especificamente o Comitê de Bacias, da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio, que é um dos comitês que Itabira faz parte dele, serão as inscrições desse comitê, quem quiser fazer parte desse processo eleitoral, é de 15 de janeiro até 28 de fevereiro. Então tem um mês e meio aí de inscrições, dia 15 já é a próxima semana. Quem quiser saber mais detalhes, pode entrar em contato então aí com a... fugiu o nome da música, é Simona Lorena, não é? Isso, Simona Lorena. 3839-2349 é o telefone do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio, e na internet o edital e a ficha de inscrição estão no site do IGAM, no endereço http2.comitês.igam.mg.gov.br. comitês.igam.mg.gov.br. É só pesquisar aí, ok? Então voltamos mais uma vez aqui com a nossa amiga Lia. O que nós vamos completar mais aí? Bom, até para finalizar, eu queria... Nós vamos ter um grande encontro agora, que é... São 600 jovens do Estado de Minas Gerais, que são jovens que fazem da Cáritas, né? E vai ser um grande encontro, isso vai ser lá em João Molevade. E aí nós também convidamos todo mundo para ajudar, para estar junto com a gente. Então vai ser um grande... Onde que eles saem? Não é um encontro por... Um encontro, mas onde que saem encaminhamentos, né? Que eles... Principalmente nessa questão política, que eles saem uma carta, onde que eles... Naquele... Como se fosse uma carta da juventude, alguma coisa assim. E aí, todo ano tem esse encontro, não de dois em dois anos, se não me engano, esse encontro. E esse ano vai ser na nossa diocese. E o documento que for tirado lá, nós vamos divulgar, nós vamos estar aqui falando um pouco e divulgando. Ok. Mais? Ok. Bom, de toda forma, deixa eu aproveitar e passar mais umas duas notícias aqui, enquanto a gente vai enxergando e mais alguma coisinha. Tem muita informação ainda. Vamos lá. O pessoal da Associação dos Amigos do Bairro Boa Esperança, também com processo eleitoral, né? Eleições, inscrições começaram dia 2, vão até o dia 16 de janeiro, né? Terça semana, próximo, de 8h30 às 18h, na interassociação. Com um detalhe, que a interassociação, nessa próxima semana, ela ainda vai divulgar, né? No início da semana, para o pessoal que quiser, precisar de algum contato da interassociação, tem que procurar diretamente o pessoal da diretoria, para saber qualquer serviço que precisar de lá, porque a interassociação também funciona até então, né? Estava funcionando até ontem, né? Vamos dizer assim, no mercado municipal. E com essa questão da retirada de todas as empresas e instituições que funcionam no mercado, a interassociação, certamente, a partir de segunda-feira, também não estará funcionando no endereço que todo mundo já conhece, aí na sala 42 do mercado municipal. Então, quem precisar, pode entrar em contato com a diretoria, pode entrar em contato com a gente também, que nós estamos acompanhando. Ainda não está definido qual seria o local de atendimento da interassociação, mas certamente, a partir de segunda-feira, a gente já tem algum encaminhamento. Quem não tiver contato com a diretoria, pode entrar em contato comigo, via internet, via telefone, que a gente vai atualizando essa informação também, tá? Então, completando, a Associação da Boa Esperança, então, tem a inscrição de chapas até o dia 16, eleição prevista para o dia 20 de janeiro, lá no bairro Boa Esperança. E está aqui mais uma contribuição da nossa amiga Priscila Miranda, que está aí acompanhando a gente na internet, sugerindo aí, lembrando, né, a mais uma amiga, Nara Teixeira, lá de Cambuci, também acompanhando a gente, mais uma vez, a gente agradece, a gente é Rio de Janeiro, né? Então, a gente agradece também, mais uma vez, a nossa amiga Priscila, ajudando a gente a divulgar as coisas de Itabira para o mundo, não é isso? Completando aqui uma informação do informativo da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a gente já falou aqui na semana passada, a mensagem do mês, ela destaca dois assuntos, um é a questão desse ano, voltado para muitas questões ligadas à juventude, inclusive a campanha da fraternidade, né, e o Encontro Mundial, a Jornada Mundial da Juventude no Brasil, e também divulgando aí, é uma, digamos assim, uma despedida do padre José Geraldo, que deve brevemente trabalhar em outra localidade, vem, é, Ipatinga, parece, né, e deve vir, então, outro padre que fique no lugar dele, e a gente vai continuar esse contato, esses trabalhos que já estão iniciados, né, e aqui, inclusive, nós aceitamos, é mais cedo aqui no nosso bate-papo, é, divulgando também o que aconteceu nos últimos meses, noveno de Nossa Senhora das Graças, final de novembro, noveno de Natal, é, formação de novos ministros, a gente aproveita e cita aqui o nosso amigo Romário, né, o jovem Romário, lá de Santa Rúdia, que também, é, também já está aí como ministro da Eucaristia, né, participando ativamente aí da comunidade, e vão acontecer ainda esse mês, é, aprofundamento para os catequistas de 21 a 24 de janeiro, é, na Igreja João de Três, Ordenação do Diácono William, que a gente já divulgou aqui também, dia 24 de janeiro, vai ser aí em Patinga também, né, então quem tiver a oportunidade de entrar em contato com a paróquia, está organizando aí pessoas que queiram ir lá, participar da Ordenação do William, vai deixar de ser diácono para ser padre, né, e também a informação de que no mês de janeiro a paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que tem sua sede aí na Igreja São João Batista, Barro de Ontem 3, vai funcionar a Secretaria da Paróquia só no horário de 13h30 às 18h, para quem precisar, já fica sabendo disso daí, tá, e lembrando, nesse final de semana, como todos os outros, tem aí as missas, né, nas várias comunidades da paróquia, está aqui citado, né, e no dia 14, preparação da liturgia, no bairro João de Três, né, da missa do João de Três da outra semana, né, e aí depois a gente divulga mais detalhes das celebrações na próxima semana, né, lembrando que amanhã tem celebração e missa em várias comunidades também, tá, e a gente volta mais uma vez a palavra para a nossa amiga Lia, aliás, antes disso, deixa eu fazer só uma coisinha, a gente hoje, nós não vamos apresentar as notícias do diário todas, mas nós vamos ver só a manchete de cada dia, rapidinho, tá, no domingo a gente teve a principal manchete sobre a possibilidade de criação da Secretaria Municipal de Cultura, que é uma discussão que já vem aí desde o ano passado, né, aliás, de anos anteriores, e a informação é de que a secretária, a criação da secretaria ainda está indefinida, né, mas é uma vontade aí do novo governo e vai depender também do funcionamento da própria Fundação Cultural, que já foi citada e elogiada aqui mais cedo, pelo pessoal que manda os recados para a gente. Na segunda-feira, destaque aí, além da questão do esporte e outras questões que sempre aparecem no fim de semana, infelizmente, questões, assuntos aí de violência, né, de trânsito, de companhia, acidentes e tudo mais, nós temos aqui a informação sobre a questão da saída dos lojistas no mercado municipal, que já foi a manchete de segunda, sob tensão, os comerciantes podem deixar o mercado municipal hoje, essa era a manchete de segunda, né, na verdade, não aconteceu na segunda, mas já vai acontecendo durante a semana, a expectativa que conclua-se nesse final de semana. também o destaque aqui para um incêndio, né, que aconteceu numa empresa aí e no título, né, a informação de que, além de destruir muita coisa da empresa, morreram em 19 coelhos que estavam, né, no local onde funciona, nas gaiolinhas lá, infelizmente, né, também no diário de Itabir, nesse caso, já de terça, dia 8 de janeiro, a informação do DER e aí a gente fica feliz, né, que recentemente isso foi cobrado, inclusive publicamente pelo próprio Padre Zageraldo, né, na missa eu estava presente, até citou o meu nome, né, pedindo para a gente ajudar a encaminhar, a gente tem aqui agora uma notícia relacionada ao trevo do Itabiru Sul, né, que tem acontecido muitos acidentes graves ali recentemente e é uma obra que também está interrompida, está paralisada e a notícia da terça-feira, a manchete é DER realiza amanhã, no caso, na quarta, né, licitação para retomar obras no trevo do Itabiru Sul, enquanto as obras não são efetivamente retomadas, foram instalados ali alguns quebra-molas, né, alguma forma de conter pelo menos o excesso de velocidade dos motoristas naquela região, né, mais uma vez surge aqui na terça-feira também a questão do mercado e destaque para as reuniões da Câmara que aconteceram essa semana extraordinária, depois nós vamos ler aqui no jornal de quarta já a manchete dizendo projeto que os vereadores votam na quarta, hoje, né, no caso do título, transfere a central do SAMU para Belo Horizonte, que seria a criação aí de um consórcio intermunicipal com o nome de consórcio intermunicipal de aliança pela saúde, voltado principalmente para atendimento de situações de urgência e emergência que envolve SAMU, envolve pronto-socorro, hospitais de várias cidades, inclusive Belo Horizonte e o secretário municipal de saúde, o Reinaldo, né, esteve na reunião da Câmara discutindo com os vereadores antes de acontecer a votação, né, outro destaque aqui, infelizmente, né, o falecimento do Divaldo Pires, Divaldo Pires Lages, né, que já conhecido aí não só como comerciante, mas como uma pessoa que sempre atuou muito na Câmara